Fala meus filhos, beleza? Vamos fazer o seguinte, o vídeo de hoje é tocando o tema do caixão, a música do caixão nesse violão, qual o violão é esse? Qual será? Violão é o cachimão da massa. Um cachimão de 50 reais, tocando o meme do caixão, bom, tentando tocar o meme do caixão no violão de 50 reais. Eu sempre falo o seguinte, que a maior dificuldade desse violão são essas quadras altas. O pessoal já decorou já. Mostre esse negócio, cara. Tá doido, tem um palmo de mão aqui. Mano, olha, de longe, não volta aqui lá que eu vi um... Galera, vocês estão vendo daqui, vocês estão vendo o outro lado lá, porque de tão... Mesmo longe, você consegue ver o outro. Ai, que doideira. Não, isso aqui é... Isso atrapalha muito, né? O que acontece? Nós vamos tentar fazer o meme do caixão aqui e vamos ver o que dá. Lembrando o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal que eu tô morrendo, a música tá morrendo, tá só o cadáver. Então, ajuda nós a sair. Eu esqueci como é que começa essa música. Vocês vão falar que tá desafinado. Beleza. O problema é que quando eu bato aqui, ó. Fica afinado. Quando eu faço aqui, já desafina. Quando eu faço aqui, entendeu? Então, muito difícil você achar uma afinação padrão que vai afinar em todos os momentos do violão. Não tem como, cara. Você bira em balde de seis cordas. E aí Música Música E se fizesse um sambinha? Música O braço do violão está empinando para lá e as cordas estão ficando... Não sei o que está acontecendo, mas a cada dia que eu toco esse violão, essas cordas estão mais altas, cara. Vamos lá. Que isso, cara. Isso aí vai ser relíquia, eu vou levar isso aí para a eternidade. É um marco de uma... Música Ou um tonante, ou qualquer violão que está na faixa de R$150 até R$150, você pode pegar de R$50, R$70, R$100, R$150. Se você tem o violão até R$150, faça um vídeo tentando pelo menos tocar ou tocando, dependendo do seu violão, às vezes está reguladinho, né? A música do caixão, esse meme do caixão e me manda lá no Instagram. Por exemplo, me marca, posta lá no Instagram, me marca que eu vou estar fazendo um compilado, que eu vou reagir aos memes do caixão dos inscritos e vou fazer um vídeo aqui no canal, beleza? Então eu quero ver um desafio, a galera tocando melhor do que eu, esse meme do caixão, num cachimão, ou num tonante, ou num qualquer outro violão que esteja em uma situação não muito agradável, beleza? Me marca lá. O que você acha, Zé? Não, acho que vai ser massa. Eu vou tentar botar lá. Será que eu vou conseguir tirar alguns fomos? O Ezequiel vai tentar a música do caixão e a galera também vai, eu quero ver vocês me marcando, tem que tocar melhor do que eu, porque pelo amor de Deus, aqui eu passei vergonha e vambora. Ó, deixa o like, toma uma reza, se inscreva no canal e tamo junto, valeu!